E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha essa plantinha maravilhosa, cheirosa, bem vistosa, com as folhas verdinhas, graúdas, com a terra bastante adubada e essa aqui é uma planta medicinal, pessoal. Para quem não sabe, é o boldo, o boldo, nosso amigo boldo, tão querido boldo, pessoal, que está aí com o fígado atacado, uma folhinha dessa aqui, socando ela no copo aí com um pouquinho de água gelada, cai bem e te deixa o seu fígado aliviado. Agora pessoal, apesar de ter alguns benefícios aí para a saúde, o boldo, ele também tem as suas contraindicações, a pessoa grávida não pode tomar, pessoa que tem obstrução aí na vesícula, bilar também, não pode estar tomando. E se tem contraindicação, pessoal, plantas medicinais, o ideal é a pessoa pedir uma orientação médica, beleza? Então fica aí a dica do canal frutífero, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fígado atacado, olha aí, o boldo, boldo resolve, beleza? Do lado tem uma linda hortelã pimenta, que maravilha, muito boa também. Valeu, abraço!